O que? Deve dar de mim, né, mano? Não vai, não. Ah, eu também pensei nisso. Que da hora! Que? Que? Ah, mano. Calma. A gente se jogou? Calma, a gente se... Não, não, pera. Tá gravando? Os dois... Ah, não, mano. Ah, velho. Ah, mano, mas valeu a partida, velho. Foi muito engraçado.